Você já imaginou como a nossa vida seria mais complicada sem estas inovações tecnológicas? Tecnologia é um meio para ajudar as pessoas a chegarem a um fim, de forma bem genérica. E está aí para auxiliar as tarefas do nosso dia a dia. Então a tecnologia vai de ponta a ponta, desde quando você toma o seu café da manhã, até quando você vai dormir, você está integrado e envolvido em um ambiente tecnológico. Pensar em novas tecnologias de inovação em computação é pensar no rumo em que nossas vidas vai tomar nos próximos anos. E foi exatamente isso que os alunos do curso de engenharia da computação do Inesp fizeram durante a semana acadêmica. A troca de experiências com profissionais graduados e atuantes na área foi proporcionada a partir de palestras. Esse ano a proposta nossa foi dividir a semana em três momentos. A gente tem um primeiro momento que são as palestras, onde os pesquisadores externos da instituição estão vindo falar um pouco sobre a necessidade de mercado. Há um segundo momento que são os minicursos que vão acontecer. Momento esse onde a gente pegamos temas de importância no momento atual da computação. E aí eles estão conhecendo novas tecnologias. E um terceiro momento que é um momento de interação, onde a gente faz maratonas, está tendo competições de programação, competições de robótica. E aí é um momento mais de descontração, onde a gente vai estar encerrando a semana.